Música Pendorado fosse o Senhor Jesus Numa cruz exposto ao desprezo assim Seda que a pensar muita gente Quem nos ofereste tanto creio foi por mim Tu, Jesus, vieste me salvar Tu, Jesus, vieste me salvar Eu confio em Ti, Teu amor Sem Ti sofreste Tanto creio foi por mim Música Toda maldição do pecado meu Tu levaste foi sobre Ti, Senhor Gozo, pastor, neil E um herdeiro Teu sofreste Todo creio pelo amor Tu, Jesus, vieste me salvar Tu, Jesus, vieste me salvar Eu confio em Ti, Teu amor Sem Ti sofreste Tanto creio foi por mim V, Jesus, vieste me salvar Tanto creio foi por mim Tanto creio foi por mim